O babãe, o que foi tesouro? Eu posso esquentar minhas bolachinhas no ferro? Mas tesouro, não dá pra esquentar bolachas no ferro, eu tenho que esquentar no forno. Ah mamãe, mas eu queria deixar elas muito quentinhas mesmo. Ah tesouro, vai brincar com a sua bolinha vai. Ah tá bom mamãe. Eba, eba, oh babãe, oh babãe, ei babãe, ei babãe, ei babãe. Ah o que foi tesouro? Eu já disse que eu não vou esquentar essas bolachinhas no ferro. Oh não mamãe, olha quem tá ali. Nossa. Parece mesmo Chapolin colorado. Tá, mas essa fantasia tá muito boa, mas é melhor você ir embora Chaves, agora pode ir. Pronto. Então, funciona Chapolin? Não, ela pensou que eu era você. Ah, por que nós não entramos nas duas juntos pra... Não achar que é eu. Não, eu acho que eu tenho uma ideia melhor. E eu vou ficar pequeno. Nossa, mas como você vai fazer isso? Com a minha pírola. Ah... Nossa. Não contava com a sua astúcia. Isso, 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 isso. Agora eu já tô indo Chaves. Bola, bola, bola. Você toma cuidado viu tesouro, pra não machucar ninguém e não quebrar nada. Tá bom, babãe. Ih, 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 ih. Ai, que... Que que é tesouro? É que o babãe, a bola... A bola pulou sozinha. Ah, tesouro, leva essa bola. Tá bom, mamãe. Ih, uh, 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 uh. Ai, ai. Ai, ai, ai. É o Chapolin colorado? Agora você conseguiu saber quem sou eu? Não quer tomar uma xícara de café? É, não. Eu vim parar... Você tem que parar com essa briga de você e seu madruga. A gentalha fofocou tudo. Ah, mas por que você bate nele? É porque ele é meu vagabundo. Não trabalha. E aí, fica batendo o meu tesouro. Ah, mas tem um motivo de parar com essa briga? É só ele parar de provocar. É, mas precisa parar com essa briga. Tá bom, Chapolin. Eu vou tentar se parar. Ah, vamos mesmo. Como que foi, Chapolin? Ah, ela se redimiu e até deu biscoitos pro Chaves. E ela disse que não vai mais te bater. Nunca pensei que eu poderia comer tanta comida. Não, 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 não. Não, não, não. Obrigado.